A NOSSA FESTEJOS Os primórdios de 1860, sendo definido o ano de 1863 como, provavelmente, aquele em que foi realizada a nossa primeira festa, ainda no mês de maio, por ser, normalmente no calendário litúrgico, o tempo de Pentecostes, o período de celebração do Espírito Santo. Esta festa era realizada já na Capela de Santa Rita, precedida por um trido em louvor ao Espírito Santo, em que aconteciam as procissões com a coroa, o cetro e a bandeira do Divino Espírito Santo que saíam da referida capela e a ela retornavam depois de percorrer as poucas ruas do emergente povoado, terminando com a ladainha em missa. Ainda no último quarto do século XIX, a partir de uma data que esteja próxima a 1875, por causa da colheita do café que se dava em julho, e havia uma certa dificuldade com que se tivesse dinheiro para se gastar na festa de maio, foi resolvido que se transferisse a festa para agosto. O dia máximo da festa, o dia 15, não era um dia qualquer. O dia da Assunção de Nossa Senhora, como todos sabemos, Maria estava providencialmente presente no cenáculo quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, e, como era dia santo, todos, pelos motivos expostos acima, podiam participar da festa. Por outro lado, a devoção ao Divino Espírito Santo se iniciou ainda na Barra do Pirapetinga, no ano da chegada das relíquias, apenas com as celebrações religiosas nas propriedades dos irmãos Teixeira de Siqueira, conforme relato em meu livro, Bom Jesus do Itabapuana. Com a morte de Francisco Teixeira de Siqueira, que residia em Rio Pomba, em 1855, dez dos seus doze filhos vieram para esta região, movidos pela fama das terras. Foi Felicíssima Rosa de Oliveira Teixeira quem trouxe as relíquias da coroa e do cetro do Divino Espírito Santo, no ano de 1860, com autorização do Bispo de Mariana, tendo celebração em devoção ao Divino Espírito Santo iniciada na Fazenda da Saudade, no distrito da Barra do Pirapetinga. Felicíssima Rosa de Siqueira de Siqueira de Siqueira de Siqueira de Siqueira de Siqueira. Felicíssima Rosa de Siqueira 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 Na capela do Pacto Episcopal da Sede Angra por Dom Francisco Maria de Sousa Prado de Lacerda, bispo titular de Népolis e futuro sucessor do bispo de Angra. Cheguei no Brasil em 1895, primeiramente na cidade de Sapucaia, estado do Rio de Janeiro, onde ficaria até junho de 1899, quando tomei posse como pároco da Igreja do Senhor Bom Jesus, em Bom Jesus do Itabapuana. Quando cheguei aqui, me surpreendi com a devoção que a comunidade dedicava ao Divino Espírito Santo, que é uma tradição de minha terra natal, no arquipélago dos Açores, em Portugal, inicialmente me causando estranheza pelo fato dos festejos se darem em agosto, mas compreensível quando me apresentaram os motivos. A partir de minha chegada em Bom Jesus, sugeri a comunidade e adotou duas modificações nos festejos, a introdução do um alva-pomba, com um arranjo cadenciado que se tornou uma identidade própria do festejo em Bom Jesus, e a entronização com as relíquias visitando as residências das famílias. Devido ao apreço e a devoção ao Divino Espírito Santo, fizemos da festa de agosto a festa oficial do município, mesmo não sendo a data da emancipação política, a força desta tradição açoriana em Bom Jesus do Itabapuana se tornou uma marca secular e indelével em nossa história e nossa cultura. Minha identificação sentimental com a festa de agosto, nós deu contornos históricos até mesmo na minha despedida do plano terreno, no dia 13 de agosto de 1947, bem no início da festa daquele ano, em meus últimos dias exigiu os governantes, organizadores da festa e sociedade em geral, que, caso viesse a falecer durante a festa, que desse segmentos às celebrações. E assim aconteceu, passando dia 13 de agosto, sendo considerada também como data oficial da tradicional festa e agosto de Bom Jesus do Itabapuana. E assim aconteceu, passando dia 13 de agosto de Bom Jesus do Itabapuana.